Olá, hoje vou fazer uma receita venezuelana, tipicamente venezuelana, é um ícone venezuelano, é como uma arepa, não há uma casa na Venezuela que não conheça a receita que eu vou fazer hoje, que é tequinhos, é uma entrada de queijo, tem um paladar muito gostoso, vale a pena, por isso que eu quis compartilhar com vocês, vou fazer a receita para vocês verem como é, espero que gostem e que façam, então eu vou dar os ingredientes para começarmos a trabalhar. Precisamos de 500 gramas de farinha de trigo, desta para pão, normal, precisamos de uma colher cheia de fermento de padeiro, precisamos de um ovo, 3 colheres de sopa de óleo, uma colher pequenina daquelas de sobremesa de sal, uma colher de açúcar, 400 gramas de queijo, pode ser mozarela ou pode ser qualquer outro queijo que não seja muito amarelo, porque devia ser um queijo branco, mas tem que ser um queijo flexível, que uma pessoa o mexa e ele não parta, para cortar assim, em tubinhos, assim, e um copo de água que vamos precisar, vamos fazendo a massa e vamos precisando de água e vamos ver se precisamos dele todo ou não. Estes são os ingredientes que precisamos para fazer os nossos pequenos e vamos já trabalhar. Ok, vamos começar. Eu pus a minha farinha neste alguidar, que eu preciso de um espaço grande para amassar, para fazer a primeira amassada. Então, eu vou misturar o sal e o açúcar com a farinha primeiro. Agora vamos abrir um buraquito no meio, para verter cá dentro o ovo e o óleo. Entretanto, vamos deitar um bocadito de água morna no fermento, para derreter. O nosso fermento está derretido. E agora começamos a amassar, para misturar tudo. E agora começamos a amassar, para misturar tudo. Vocês viram que eu adicionei um bocadito de água e temos, cada vez que for preciso, se for preciso, adicionamos mais água. Agora vamos deitar um bocadito de farinha aqui e vamos passar a nossa massa cá para a pedra, para poder amassá-la, bem? Deitei mais um bocadito de farinha. Deitei mais um bocadito de água, ok? Estou aqui a amassar. Vocês deitam a água que seja precisa, que vocês acharem que é precisa, para dar uma forma boa a massa, vocês deitam. E já está, ok? Isso é a olho, por cento. É ir vendo como é que vai ficando a massa. É como se fosse para pão. Uma massa bem flexível. Olha como esta massa está, já. Esta é a massa que eu quero. Está ótima? Está ótima, de verdade. A minha massa está pronta, eu vou metê-la aqui dentro de olvidar outra vez, para ela descansar. Um bocadito de farinha. Isto é para que nada por cima come, não é? Agora vamos pôr um panito. Vou pô-la num sítio agasalhado, onde não entrem correntes de área nem nada. O forno, por exemplo, vou guardá-la aí, para estar bem tapadinha e durante meia hora. O tempo que amassamos a massa tem que ser 20 minutos pelo menos, para ficar bem amassada. A nossa massa cresceu, agora vamos amassá-la um bocadito. Estão a ver como eu cortei e ela se parou bem? É por causa da fermento? Ok, agora vou trabalhar só um bocado de cada vez, porque é mais fácil. Bocados pequenos é mais fácil de trabalhar. Temos que fazer um bocado quadrado. Vou cortar a massa, porque está mesmo à medida, para fazer os tequinhos como eu quero. Vamos pegar um bocadito mais de queijo e começamos. Pomos a pontinha, aqui tapamos a ponta do queijo. Esta parte fica assim e cobrimos. Estão a ver? Que é para depois ficar totalmente tapado. Depois começamos a tapar a parte da massa. Olhem para isto. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Que é para não ficar buracos que o queijo, no momento de fritar, possa sair. Estão a ver que lindo vai ficando? Vamos fazendo isto. Estamos a cobrir o queijo. De maneira que fique bem coberto, que não saia por aí o queijo à hora de fritar. Damos uma volta assim, que é para a massa colar bem, não é? E já está o nosso tequinho, prontinho, lindo, lindo, lindo. Vamos fazer outro. Ponham atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estão a ver que lindo Eu vou fazer mais uns quantos E vou fritá-los depois Para vocês verem como é que fica Isto é mais ou menos assim Da grossura de um dedo Mais ou menos Não tem uma medida exata O corte das fitas O corte das fitas O corte das fitas Não podem deixar nenhum buraquito Senão na hora de fritar O queijo vai sair E não queremos que aconteça isso O corte das fitas O corte das fitas E já está Estão a ver que lindo Eu acho que vocês já estão bem instruídos nisto de fazer o taquenho Já lhes disse que isto é um petisco lá na Venezuela Não há uma festa onde não existam taquenhos Tem que ser Seja de ricos Ou seja De pobres Ou seja Do que quer que seja Há que haver pequenos na mesa E está feitinho Vamos começar a fritar Já estão os nossos tequenhos prontos Vale a pena vocês fazerem É muito saboroso De verdade Muito saboroso Façam tal e qual Como eu lhes disse Que não se vão arrepender Ficam muito bons Acompanhados com o molho Rosa De ketchup Com maionese Ou só com maionese Ou com o molho de alho Ou qualquer molho desses Fica bem com os tequenhos De verdade Ou sozinhos também Ok Eu espero bem que Façam esta receita Porque São muito bons De verdade Aprovem fazê-los Uma delícia Para fazer Numa reunião Numa festa Qualquer Ou assim Ótimos Como eu já disse Com molho de alho Ou com molho rosa Ou sei lá Com tudo isso Fica bem Já que estão no canal A ver este vídeo Vejam os outros vídeos Também das outras receitas E façam Façam esta receita E se gostam Deixem um comentário Diga qualquer coisa O que é que opinam Desta receita Está bem? Façam tal e qual Como eu disse Porque fica Excelente De verdade E inscrevam-se No meu canal Também E pronto Espero que tenham gostado Obrigada Por ver os meus vídeos E por ver As receitas E gostarem Delas E fazê-las E despeço-me E encontrámo-nos Na próxima receita E até lá Tchau Tchau